Celso, vem para o sim. 3 mil por cento. Imagino que você vê a Bipar ali. A BPN. 3 mil por cento em OceanPact. OceanPact acho que não chegou nisso, não. Ibaí, Infracommerce, recentemente azul. Será que estamos lucrando? Ah, agora entendi. É hater, desculpa. Não foi 3 mil por cento em Bipar. Foi 567 por cento em uma das pontas. Não foi 3 mil por cento em OceanPact. E assim, não para aí. Esses vídeos vão continuar aparecendo. Então se você está incomodado com os vídeos até agora, você vai ficar muito mais incomodado. Porque tem App Vida, tem Mills, tem Banco do Brasil, tem Login. Login foi em 20 dias, 45%. Tem... O Dando Prev, que deu lucro lá atrás, está dando de novo. Tem Camil. Tem Carrefour. Carrefour foi ganho uma época. Tem uma cacetada de operação. Então se você está incomodado com o vídeo para promover o canal gratuito de educação financeira que eu falei de dois sucessos, que são sucessos efetivamente que vão acontecer no canal e que deram certo, se você está incomodado com isso, meu amigo, se prepara porque só vai piorar. O negócio só vai piorar. Porque eu só vou fazer mais desses e mais desses e mais desses. Porque tem assim, 200 e tantas operações com lucro em sete anos e um ativo negativo fechado, certo? Que custou 0,28% do portfólio. Então assim, se essa parte incomodou, se prepara porque vai continuar incomodando. E aí eu falo para você do Grupo Caso do Bahia, eu respondo a sua pergunta. Grupo Caso do Bahia e InfraCommerce e Azul. São três operações que nesse momento estão negativíssimas no portfólio, certo? Grupo Caso do Bahia e Azul não estão negativos assim, mas negativos. Vamos colocar tudo no mesmo pacote, certo? Até que InfraCommerce de fato está negativo. As outras ali menos, mas de qualquer... Porque o Grupo Caso do Bahia está subindo já, né? Então assim, mas de qualquer forma, o que acontece? Como é que funciona, certo? Eu compro ativos que eu vejo em uma situação descasada o que ele entrega ou o que ele vai entregar ou o futuro dele do que o mercado está precificando. Por quê? Porque quanto maior a discrepância entre o que o mercado acha e o que o ativo entrega, mais dinheiro eu ganho, certo? Não teria ganho 567% de MBPAR se o mercado precificasse próximo do que valia o ativo, certo? Se o mercado nunca deixasse cair para baixo de 30, 40 reais, teria algum ganho, mas não é o ganho que teve agora, certo? Então assim, essa discrepância entre o que eu vejo da operação entregando no futuro e o preço que eu pago por ela, é isso que faz grana. A questão é que esse tipo de discrepância se vê de forma bem mais agressiva quando de fato tem algo que deixa tensão, que deixa o mercado estressado. Então assim, não adianta querer comprar a WEG e esperar que tenha uma discrepância gigante entre o preço e a entrega. Por quê? Porque a WEG é claramente uma operação que sempre roda, feito um reloginho para todo o sempre. Então quando é que eu ganho grana? Eu ganho grana quando eu pego operações que o mercado está completamente fora da casinha, desesperado, apavorado, e aí o preço afunda, e eu não vejo da mesma forma que o mercado. Caso de OceanPact, caso de Ambipar, e aí eu começo a jogar grana lá dentro. Ambipar, se você pegar um pouco antes do ganho, estava junto com o Bahia, junto com o InfraCommerce, junto com o Azul Certo, afundando lá embaixo. E aí, pau, para cima. OceanPact também estava lá. OceanPact eu estava comprado, eu comecei a comprar lá no IPO, nos 11 e pouco. Ela estava em 1,86, 1,60 e poucos, 1,00 e alguma coisa assim. Quando estava naquele preço, ela fazia parte desse grupo. Bahia, InfraCommerce, Azul, certo? Banco do Brasil fazia parte desse grupo quando estava no 28, certo? Por quê? Minerva fazia parte desse grupo antes de pagar. Minerva é outra que vem, só para antecipar e para você não ficar estressado. Antes de pagar dos antes de 50%, também fazia parte desse grupo. Por quê? Porque é assim que funciona, certo? Se eu estou lidando com operações que têm uma discrepância muito grande entre o preço, ou seja, como o mercado vê, e o que ela entrega, é natural que nesse processo, dado que eu não prevejo o futuro e não tenho uma bola de cristal, eu vá tentando fazer a alocação e montar a alocação, à medida que as coisas vão caindo, eu vou aumentando posição, reduzindo o preço médio, crescendo o bolo. Aumentando posição, reduzindo o preço médio, crescendo o bolo. De modo que, quando dá certo, supondo que dê certo, as últimas duzentas e tantas, poucas lá, deram certo, uma deu errado, me custou 0,28% do portfólio, 0,28% do portfólio, mas vamos lá, teve uma que deu errado. Então, assim, supondo que dê certo, certo? Caso das duzentas e tantas lá, quando dá certo, aquele negócio de ficar juntando bolo e blá, 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 não sei o quê, monta uma posição em um ativo tão discrepante que a hora que aquele negócio sobe, a lavada de água que eu dou financia toda a brincadeira do resto. E aí começa esse ciclo todo de novo com outras operações. Neste momento, InfraCommerce, Azul, Casas Bahia, Nelgrid, acho que também dá para botar aí no pacote, o que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Tem algumas nesse estado. Ah, Zemp, Zemp claramente também pode botar nesse pacote, certo? Que são operações que estão o quê? Patinando, apanhando e eu estou jogando dinheiro dentro. Porque eu estando certo, se eu estiver certo, não tem como saber, não tem como prever o futuro, mas eu estando certo, se eu estiver certo, a hora que eu mostrar que eu estou certo, acontece ambipar, acontece OceanPact, acontece Banco do Brasil, acontece Mills, acontece a Pivida, a Pivida foi cento e setenta e poucos por cento de lucro, acontece Minerva, acontece e por aí vai. Certo? Se você olhar o histórico do canal, é sempre assim. O histórico do canal é inteiro isso. É eu tocando dinheiro em operações que ninguém vê nada. E aí as operações começam a estourar. Estoura uma, eu começo a pegar aquele dinheiro que estourou lá em cima e começo a tocar em operação que ninguém vê nada. E aí estoura. E aí estoura, eu pego aquele dinheiro lá de cima e encontro mais operação que ninguém vê nada. E é um fluxo disso consistentemente. É assim que eu faço dinheiro. Certo? Então assim, você sempre vai ter, e essa é a parte que é boa para você, a parte que é positiva, é que você vai sempre ter algum ativo para falar de mim. Porque sempre vai ter ativo lá no fundo do poço que eu vou estar injetando grana porque aquilo dali é o meu salário daqui a um mês, três anos, cinco meses, seis meses, doze meses, eu não sei quanto tempo leva, mas ele volta. Ele volta porque os últimos sete anos de operação que estão abertos no canal mostra que sempre volta. Certo? Então assim, espero que tenha ficado claro. Essa daqui, com certeza, essa daqui vai para as seleções. Eu agradeço imensamente pela pergunta porque me dá a chance de explicar dessa forma especificamente ponto a ponto do que eu faço. Certo? Então, de verdade sim, beijo enorme, agradeço profundamente. Ele continua, mais um Gelflix, depois é só sumir. Pois é, sete anos aqui, continuamos aqui e olha, todas as operações abertas, certo? Com preço pago, data paga e tal, não estou vendo isso acontecer ainda. Pode ser que sim, pode ser que eu que eu seja mais um Gelflix. Mas o post foi assim, o nome do vídeo é Operações 2023. Lá tem todos os últimos sete anos, na virada agora de 2024, vai ser feita com essas operações desse ano também, mas está lá, está lá aberto, certo? Está lá aberto todas as operações, não uma, não duas. Sete anos de operações consistentes. Tem um vídeo específico só sobre a que deu errado, porque a que deu errado chamou tanta atenção, porque não aconteceu em sete anos, que eu fiz um vídeo específico daquela derrota, explicando ponto a ponto do como aconteceu, tá? Então assim, de verdade, do fundo, zero preocupado, do fundo do meu coração agradeço que isso daqui vai ser uma das melhores seleções da vida, eu vou ficar muito feliz amanhã de fazer isso daqui, botar nos seleções, e olha, Celso, dedicado a você, cara, de verdade. Celso, esquece a Zul InfraCommerce, subscrição até falir. Pois é, se eu tivesse feito isso com o Banco do Brasil quando falaram, ia ser um problema. Tem um seleções no canal que eu fiz questão de nomear como me perguntaram, era de OceanPact, certo? OceanPact estava em 1,80 e poucos. E aí o cara mandou, acho que eu acho que estava nessa faixa, aí o cara me mandou assim, não é estranho que, não é estranho que todo o mercado esteja contra você e só você esteja em prol da OceanPact, se eu tivesse vendido lá também teria do mal na cabeça, se eu tivesse vendido ambipar, quando estava fundando teria do mal na cabeça, a dívida impagável da ambipar, se eu tivesse vendido, bom, daqui a pouco eu vou poder falar de grupo Caso Bahia, Azul, eu não sei em InfraCommerce, porque em InfraCommerce de fato temos um momento ali que vamos aguardar, ah, a mult, a antiga multilaser, agora toda esquematizada, a questão do preço respondeu, o preço não respondeu ainda, mas a operação, zero, zero de preocupação com a operação da multilaser, é outra também que vai dar um show aí, vai dar uma aula, você vai mostrar aqui, olha, coisa não é bem assim, mas deixa o tempo passar, se duzentas e tantas operações em sete anos não servem para mostrar que eu sei o que estou fazendo, deixa o tempo passar, que aí essas daí vão passar e vão ter outras que você vai poder falar, está vendo, mas agora, essa daqui não vai dar certo, você devia largar, eu sinto muito, não vou largar porque não faz sentido, mas eu entendo perfeitamente que você queira largar e você pode largar e pode entrar no contra, convido você a vir vendido no contra, porque se tem uma coisa que eu gosto, é quando a galera que fala do que eu faço vem no contra, porque o ganho psicológico no final é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande, com a galera da Biba foi tão divertido, o pessoal que está contratado aí do grupo Caso Bahia vai ser divertido, então assim, se quiser vir no contra, está super convidado. Cláudio, não defendo ninguém, mas acho interessante a estratégia do Cassiano, é claro que ele não vai acertar todas, por isso diversificação, ah não, a gente acerta todas, tem sete anos que a gente errou uma só, eu não quero fazer escrotice aqui, não quero ser babaca, mas assim, tem sete anos que sim, a gente acerta todas, todas, sem exceção, certo? Teve Boa Vista que foi a única ali que custou 0,28%, eu não vou, o que você pode dizer é que assim, não vão estar todas no momento de maturação ao mesmo tempo, isso daí de fato não vai acontecer, mas a gente acerta todas, todas, duzentas e tantas operações, todas abertas no canal, duzentas e tantas operações, sete anos, todas, 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 tirando uma, não dá para dizer todas porque tem uma, a Boa Vista, porque a Equiflex ela conseguiu comprar aquela jossa no desconto, mas foi aquela só, o restante todo, todo, está aberto no canal, o vídeo é Operações 2023, e no Operações 2024 vai vir todas com mais um ano, e aí vai ter novidades como o Ambipar, vai ter novidades como o Soja 3, vai ter novidades como as que a gente realizou esse ano, então sim, todas, tirando uma, até sete anos aí, todas, e aí, Obrigado.